Longe de ti Longe de ti a noites silenciosas Há dias sem calor, beiras sem fim Meus olhos são dois velhos, pobrezinhos Perdidos pelas noites invernosas Abertos sonho a mãos cariciosas Duas mãos doces, plenas de carinhos Os dias são outono, choram, choram A cristã temos roxos que descolam A murmúrios do além de segredo Enfoco nosso sonho estendo os braços E é ele, ó meu amor, pelos espaços Fumo leve que foge entre os meus dedos E é ele, ó meu amor, pelos espaços Fumo leve que foge entre os meus dedos Os dias são outono, choram, choram A cristã temos roxos que descolam A murmúrios doentes de segredo E vá com nosso sonho estendo os braços E é ele, ó meu amor, pelos espaços Fumo leve que foge entre os meus dedos E é ele, ó meu amor, pelos espaços Fumo leve que foge entre os meus dedos E é ele, ó meu amor, pelos espaços